Dizem as más línguas que toda Claudete anda na beira do mapa, todo Dwight se esconde dentro de armário e se tem TTV no lobby, ele vai ser tunelado. Mas será que é verdade? Eu fiz um experimento levando em conta mais de 50 partidas para ver se é real ou fake que TTVs são mais tunelados que o normal. Pro experimento, eu considerei que o Killer tunelou se ele fizesse ao menos uma das seguintes ações. Propositalmente focar o TTV em detrimento do progresso da sua própria partida. Ou seja, digamos que você nem foi enganchado e um cara que morre no próximo gancho passa na frente do Killer e é ignorado. O Killer está te focando em detrimento da vitória dele. Ele está focando você propositalmente ou ele é lerdo demais e não viu outro cara, né? Enfim, foi considerado túnel caso o Killer tentasse pegar o TTV logo após ele sair do gancho e o Killer tentou tirar ele da partida o mais rápido possível. Para evitar que o Killer me perseguisse por piscar lanterna ou dartbag, eu evitei fazer isso durante todas as partidas. Mas eu vou ter que admitir que deu vontade de piscar lanterninha para alguns killers que ficavam me perdendo durante a perseguição toda hora. É, pela ciência eu segurei esse impulso terrível piscoso. Foram um total de 24 partidas jogadas em live na Twitch, com o nome t.tv barra xablauzim. E esse experimento durou cerca de 8 horas dividido em duas lives diferentes. Na primeira live eu fui tunelado 4 vezes de 13 partidas, ou seja, 30,8% de taxa de tunelação. E na segunda partida eu fui tunelado 2 vezes de 11 partidas, ou seja, 18,2% de taxa de tunelação. No total de todas as partidas a taxa de tunelação foi de 25%, o que parece bem alto na realidade. 1 em cada 4 partidas eu fui tunelado. Então eu meio que chequei um VOD de outra partida onde eu não tinha TTV no nome para comparar. E nesse VOD eu fui tunelado 2 vezes de 16 partidas, o que dá 12,5% de taxa de tunelação. E se a gente comparar isso com outros testes anteriores que eu joguei de Claudete, onde de 11 partidas eu fui tunelado apenas uma vez, com 9% de taxa de tunelamento. Pela primeira vez nós temos um experimento que comprova um conhecimento empírico da comunidade. Colocar TTV no nome, segundo os testes, realmente resultou em uma tunelação significativamente maior. Mas o que diabo que significa Profits? Pra que esses experimentos aleatórios? Meu caro mancebo, esses experimentos aos poucos eles vão desmistificando algumas coisas que podem ser tidas como verdade dentro do jogo. E eu meio que gosto de fazer esses experimentos também. Algumas pessoas podem não entender porque elas são tuneladas e às vezes isso pode frustrar alguém. Normalmente um jogador ele é tunelado porque o killer quer tirar alguém o mais rápido possível do jogo. Pois com 3 jogadores os sobreviventes vão ter muito mais dificuldade de fazer todos os geradores e escapar. Então o killer ele vai estar basicamente facilitando o trabalho dele mesmo. Esse tipo de estratégia pode dar totalmente errado caso o killer foque um jogador que sabe lupar e que está numa área muito forte. Pois ele pode perder muito tempo em um cara só e o tiro vai sair pela culatra. Mas e se um killer tunelar um cara e derrubar ele rápido? Essa jogada vai ser muito mais eficaz. Então se você fosse um killer você focaria um cara que sabe lupar? Provavelmente não, pois isso pode te fazer perder uma partida e acabar parando no YouTube em mais um vídeo clichê de loop de 5 geradores. Então faz muito mais sentido o killer ir atrás de um jogador que nem sabe lupar. Pois aí ele vai ser recompensado pela tunelação e vai conseguir o que ele queria, que é tirar um cara rapidamente do jogo. Por isso o segundo teste foi com a Claudete padrão. Talvez assim o killer pensasse que a gente é iniciante e nos focasse. Mas naquele experimento ficou claro que quando o killer via que a gente sabia lupar, ele não focava mais a gente, pois não valia a pena. Então o maior fator que ditou a tunelação nos primeiros experimentos foi a gameplay. Até o momento que a gente colocou TTV no nome. Aí sim, parece que alguns killers pararam de jogar racionalmente e começaram a focar mais na gente. O que é bem interessante, seja qual for o motivo. O TTV realmente parece ser mais saboroso para os killers. Se você é tunelado e seus amigos dizem que é porque você é o pior do grupo, agora você pode tirar onda dizendo que você é o mais saboroso. Talvez os killers estejam te confundindo com o TTV. Quem sabe? Eu gosto de ser tunelado. Você gosta? Para que um buba nunca mais te campe no gancho, dê um tapa no like e aproveita e olha esse vídeo que está na sua tela agora, pois você vai curtir. Beba sua água e coma seus vegetais. Eu vejo vocês no próximo vídeo.